tem dificuldade na hora de fazer um chanel às vezes com um lado maior que o outro e às vezes aquela ponta fica super pesada então assista essa aula até o final que eu vou ensinar todos os truques de como executar esse corte um dos cortes mais clássicos e mais pedidos nos salões do mundo todo é o corte chanel muito de vocês às vezes começa a fazer um corte chanel sem nenhum tipo de técnica e acaba que quando você faz o corte chanel sem técnica você acaba deixando um lado maior que o outro um lado mais volumoso que o outro e muitas das vezes vocês vão conseguir deixar barreiras na parte de trás do cabelo principalmente se for um chanel de nuca batida ou acabar deixando camadas sobrepostas na parte de trás que não vai dar o movimento necessário do chanel o chanel ele tem que ser um corte totalmente conectado ele não pode ter marcações escadinhas nem na parte de trás nem muito menos na parte da frente então é um corte clássico mas ele exige um pouco de técnica na hora da sua execução e para executar essa técnica a gente vai precisar de alguns utensílios primeiro a gente vai necessitar de um pente de corte o que seria um pente de corte é um pente quadrado recomendo que vocês procurem um pente que tem uma ótima consistência e que ele seja com tem esses dois tipos de espaçamento um espaçamento maior e outro menor que é para facilitar na hora que vocês estiverem fazendo as divisões desse cabelo outra a gente vai usar também duas tesouras aqui eu tô usando uma fio laser da jaguar e tô usando uma tesoura de desfiar uma desfiadeira que essa tesourinha dentada eu vou deixar o link de todos esses utensílios que a gente está usando para quem quiser adquirir o link de compra de todos eles a gente vai fazer também uso de grampos porque de clipes que a gente vai ter que prender esse cabelo e de uma escova para finalizar depois no escovo e secador que já é de praxe o corte anel ele é bem simples de ser feito mas ele exige um pouco de técnica muitos cabeleireiros gostam de repassar umas técnicas bem complicadas de ser feita aqui eu enxuguei eu trouxe o chanel tradicional mas eu enxuguei o máximo possível da técnica para trazer para vocês uma técnica realmente descomplicada aquela técnica que você vai aprender você vai poder é usar ela tanto no chanel de nuca batida tanto no chanel mais clássico na altura do ombro tanto no long bob também pode ser usado então vocês vão essa única técnica vocês vão usar nesses três tipos de corte vamos lá a gente vai começar com a divisão simples de orelha a orelha dividir aqui o cabelo ao meio né não é necessário dividir para o lado que vai ser usado a gente vai fazer um corte único e ele vai servir para os dois lados eu vou fazer uma divisão clássica aqui de orelha a orelha que geralmente a divisão que eu uso para tudo e essa parte de trás gente eu vou dividir ela ao meio pronto gente a parte de cima ela foi dividida de orelha a orelha e essa parte de trás foi dividida no meio a meio meio a gente pegou esse essa parte de trás completa e dividiu ela meio a meio agora vem um grande tu o truque que eu queria mostrar para vocês a gente vai fazer uma técnica simplificada então eu resumi o máximo possível a técnica chanel para trazer para vocês uma forma bem que vocês vão poder trazer para todas as técnicas vejam só essa técnica tanto ela vai servir para nunca batida chanel clássico compra long bob então como é que eu vou começar vou pegar aqui e fazer uma divisão em diagonal pegando mais ou menos até a parte de trás da orelha o pai aqui do meio da cabeça até a parte da nuca pega nessa parte a nuca pegando mais ou menos até um meio da orelha vejam só como é que fica vai vir aqui do meio da orelha até a parte do meio da cabeça a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado a gente vai pegar aqui da parte de trás da orelha e emendando do outro lado pronto aqui é onde começa todo chanel a construção do chanel vai começar a partir desse ponto a gente vai definir qual a altura que vai ficar esse chanel tamanho desse chanel um dos truques mais usados e o truque que eu vou usar aqui para com vocês é que o cabelo é super importante que ele esteja úmido para poder executar essa técnica a gente precisa que esteja bem retinho então a gente vai pedir para cliente baixar um pouco a cabeça aqui eu não vou falar de ângulo gente que é para não complicar como o curso é cortes complicado eu não vou falar sobre ambos eu vou pedir ela para baixar um pouquinho a cabeça porque quando ela baixa a cabeça essa angulação que é feita o cabelinho aqui de baixo ele vai ficar mais curto de que a parte superior ela baixou a cabeça olhando bem puxando a gente vai pentear esse cabelo aqui todo para frente e vamos definir a altura desse chanel aqui a gente quer um chanel clássico então chanel clássico ele vai ser mais ou menos na altura do ombro então vou fazer os primeiros cortes retos um corte reto mesmo gente eu gosto de usar como aqui é um corte geométrico né ele vai pegar uma forma mais quadrada com a angulação para frente eu gosto de usar essa tesoura fio laser porque elas prendem melhor o cabelo a gente consegue ter uma firmeza maior no corte para poder executar esse tipo de técnica vejam só a gente vai fazer a conferência ver se realmente está bem retinho esse cabelo a gente vem com técnicas de ponta de corte que é ponta de tesoura isso vai ajudar a dar uma leveza nessa ponta e uma conexão porque uma conexão a ele volta o corte anel ele tem que ser fluido ele tem que ser e quando você jogar ele para trás ele não pode ficar aquele cabelo muito pesado e nem muito menos cheio de escadinhas e de camadas ele tem que ser fluido então você vem aqui confere o que necessita vim a ser ficar mais retinho a gente pega mais uma sessão aqui em cima essa parte superior vamos pegar mais uma sessão da mesma forma formando uma triangulação na diagonal da mesma forma que a gente fez aqui a gente vai fazer uma camada a mais mais ou menos uns três dedos de uma espessura a gente vem aqui na outra lateral e faz a mesma coisa a gente traz para cá a gente consegue ver a nossa mecha guia lá dentro a altura que ficou e a gente consegue ver nessa parte superior como é que está e o que precisa ser cortado então a gente vem aqui aqui a cliente vai baixar um pouco me desce né ela baixa um pouco novamente a cabeça e iremos conseguir como vocês podem ver aqui dá para ver a nossa mecha guia lá por trás né a gente vai pegar aqui uma mecha do meio e vai vir com ponta de tesoura seguindo a mesma mecha guia que está lá atrás do cabelo lembrando sempre a cabeça virada para trás é de volta não seria mais simples eu ter pego todo o cabelo e ter feito tudo isso de uma vez sim muito mais simples mas você iria conseguir um cabelo pesado e não iria é que não iria haver a conexão que a gente necessita e o que essa conexão que você fala tanto é as camadas é a ponta para que ela não fica com aquele aspecto de cabelo cortado de facão tem aquele cabelão reto como eu disse para vocês o chanel é uma técnica simples mas a execução dele necessita de um pouquinho de técnica de conhecimento para que o corte saia perfeito aquele corte chique mesmo aquele chanel chique e aqui eu tô simplificando uma técnica para você então é uma forma mais simples de vocês aprender e não esquecer mais de executar sempre no salão de vocês gente corte é um dos dos é um dos serviços mais lucrativos dentro do salão porque você tem pouquíssimo gasto com produto então a gente vem aqui ó mais uma vez pega o restante que sobrou do cabelo a última sessão aqui da parte superior penteamos ela toda para trás vou me descer um pouquinho novamente baixou um pouco a cabeça percebam que temos aqui dá pra ver a nossa mecha guia por trás né e a gente consegue saber onde a gente vai cortar gente eu já vi pessoas cortando chanel fazendo isso jogando o cabelo todo para trás cortando mas quando a cliente fazia esse movimento de nuca baixar um pouco a cabeça jogava para um lado e para o outro ficavam muitas mechas saindo de dentro do cabelo e acaba que essas mechas que ficam saindo muitas mechas desconectadas e isso não é legal então esse corte aqui ele necessita que você tenha todo um passo a passo para executar ele vamos agora pegar aqui do meio novamente só lembrando uma dica aqui que eu acabei de me lembrar nunca façam esse movimento eu fiz aqui sem querer mas já serve de lição para vocês quando vocês estão cortando chanel nunca façam esse movimento levantando o cabelo porque vocês vão conseguir deixar barreiras e camadas nesse cabelo então é super interessante que você venha e posicione a mão de vocês aqui ó pressionando esse cabelo para trás aqui vocês vão perceber o que deixa eu abrir esse cabelo aqui para vocês verem sobe a cabeça novamente também fica normal pode ficar normal olhando para frente essa técnica olha o que ela faz com o cabelo só para vocês ter uma noção como a gente necessita de ter um pouco de técnica para tudo se eu partir esse cabelo aqui ao meio eu vou perceber que ele está fazendo camadas negativas o que são camadas negativas essa parte de trás está bem menor e essa parte de cima está bem maior então ele vai dar aquela aquele chanel com movimento essas camadas negativas elas vão projetar esse cabelo para fora para que fique aquela ponta com mais movimento quando eu fazer um babyliss vai ficar perfeito quando eu for usar ele retinho vai ficar perfeito então o corte ele necessita dessas técnicas ó a parte de dentro ela está menor e a parte de cima está maior mas aqui a gente tem uma conexão porque a gente foi trazendo camadas então a gente tem uma conexão de suavidade nesse corte agora o que eu vou fazer vou soltar uma das laterais não esqueçam que eu dividi o cabelo lá ao meio né de orelha a orelha vou soltar aqui uma das laterais então esse corte aqui só está sendo demorado porque eu estou explicando detalhes para vocês mas no salão no máximo em 15 minutos vocês conseguem executar essa técnica vou pentear bem esse cabelo aqui pegando um pouco aqui da lateral a minha cliente ela vai girar um pouco a cabeça aqui para o lado como se ela tivesse olhando para o lado cabeça reta não baixa reta mas olhando para o lado vejam só aqui se eu quiser um chanel de bico eu vou fazer esse corte se eu quiser um chanel mais retinho eu vou deixar mais angulado vindo pegando aqui da lateral vindo aqui para frente mas se eu quiser ele de bico eu vou descer o ângulo aqui eu sei que a minha mecha guia está bem aqui ó eu tô vendo a última vez onde foi que ela parou aqui então vou vir e fazer um corte mais ou menos a altura do ângulo que eu quero e se conectando lá com o outro lado então penteando e conectando as duas pontinhas e por final eu dou uma leve desconectada com essa técnica de ponte cut de ponta de tesoura percebam que a gente tem um ângulo perfeito vindo e se unindo aqui com essa ponta do outro lado vou fazer a mesma coisa soltei aqui a mecha deixa eu passar aqui desse lado vou umedecer esse cabelo né para facilitar o corte corte chanel eu não recomendo que corte a seco só a segunda parte do corte que eu vou mostrar aqui a vocês porque o corte chanel geralmente ele tem duas fases a primeira e a segunda ela vai fazer o mesmo movimento de cabeça olhando para o lado corte chanel eu venho e conecto essa ponta com a parte de trás a técnica de ponta de tesoura para tirar os fiozinhos que sobraram corte chanel 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 Pronto, aqui eu vou unir as duas pontas laterais e venho penteando ele todo para trás, só para uma leve conferência. Pronto, cortezinho reto, a base do corte bem retinha, tenha muito cuidado do cabelo da cliente de vocês, a cabeça está posicionada da forma correta, então vocês vão achar que tem um lado mau que o outro, sendo que não, é só o posicionamento mesmo da cabeça da cliente. Pronto, a gente já tem uma base construída, agora a gente vai conferir bem no meio da cabeça, a gente vai pegar e pentear esse cabelo para frente. Penteamos primeiro no meio, agora eu vou pentear ele para frente por inteiro. Se a cliente quiser um chanel de bico, está perfeito já, a gente já tem uma angulação para frente, está ótimo. Agora se ela preferir um cabelo mais retinho, você vai pedir para ela ficar na mesma posição, que foi cortado o cabelo antes, lá na parte de trás, mais ou menos uns 45 graus. A gente vai trazer aqui para frente, penteando esse cabelo, e vocês percebam que eu vou fazer um corte reto. Mesmo que ela queira um chanel de bico, eu vou fazer só um cortezinho reto aqui nessa parte da frente, para dar uma projeção mais angular nesse cabelo, para ficar aquele cabelo mais conectado nessa parte da frente, para a gente não ficar aquela coisa muito desfiada. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou só conferir. Isso aqui é uma parte de conferência, gente. A gente confere se não tem nenhuma pontinha passando. E assim a gente vai conectando todas as pontas. Pronto. O chanel já está pronto. Se eu quero que esse chanel tenha uma franja, aquela franja maior, na altura do nariz, ou coisa parecida, eu vou dividir aqui em cima uma triangulação, pegando do ponto alto da sobrancelha, de um lado e de outro. Vou trazer aqui para frente, né? Vou dar uns três giros. Esse é o tipo mais clássico de corte de franja, ó. Três giros. Ou até mais, não tem uma contagem certa. Vou trazer aqui nessa região, que no caso seria a região do queixo. No dela, né? Eu vou deixar uma franja um pouco maior, então vou cortar mais ou menos na altura do queixo. E vou fazendo, fechando e abrindo a tesoura. Fazendo mini cortes até que toda a franja saia por inteiro, a pontinha. Quando eu abro, eu tenho um cabelo desconectado e bastante alinhado. Não precisa fazer mais nada depois desse corte, dessa franja. E agora eu vou finalizar esse corte com uma escova. E antes de finalizar a escova, eu vou trazer a segunda parte do corte, que é o desfiado da ponta. Já no cabelo seco. Voltamos para a divisão inicial. A gente dividiu o cabelo novamente de orelha a orelha, nessa parte superior. E a gente dividiu aqui no meio. Depois do cabelo seco e escovado, a gente vai fazer a mesma divisão que foi feita antes. A gente vai pegar aqui do meio da cabeça, fazendo uma leve diagonal até a metade da orelha. E vamos desconectar toda essa ponta aqui do cabelo. Como é que a gente vai desconectar? A gente vai usar a nossa tesoura, a desfiadeira. A gente tem muito cuidado com essas tesouras, porque elas têm formatos diferentes e espessuras de dente diferentes. Gente, essa minha aqui, ela pega 40% do cabelo. Então, cada tesourada que eu vou dando no cabelo, ele vai perdendo de 30% a 40%. Então, vocês têm que ter muito cuidado em usar uma desfiadeira que tem os dentes muito grandes e não acabe tirando demais. Aqui ela tem os dentes bem espaçadinhos, bem pouquinho. E ela vai fazer um trabalho aqui bem mais suave. O que é que eu irei fazer aqui? Eu irei subir esse cabelo no ângulo reto, a cabeça dela, e vou fazer mini cortes vindo para a ponta. Faço um corte inicial mais ou menos nessa área, outro aqui e uns dois na ponta. E vou fazendo isso da mesma forma da primeira divisão. Divido mais uma levemente na diagonal. Trago aqui para frente. Faço. Levo ele mais ou menos em um ângulo reto aqui, ó. Um corte, dois, ponta. Não fica marcação. Isso daqui serve para conectar pontas e não ficar nem camadas invertidas, negativas, né? Para não ficar nenhum tipo de marcação nesse cabelo e dar uma suavidade na ponta. Tirar essa parte de ponta pesada. Vem aqui novamente, subo no ângulo reto. Uma, duas, três, quatro. Se o cabelo da cliente for muito pesado, vocês podem cortar um pouquinho a mais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retinho aqui com a cabeça e vou... Três tesouradazinhas na ponta pra poder tirar o excesso de cabelo. Pego mais uma camada. Percebam, eu deixei ela de costas porque se eu for levar pra frente eu não vou conseguir o ângulo que eu necessito. Então eu vou ter que trazer esse cabelo um pouco mais pra trás pra poder formar um ângulo reto aqui e eu conseguir a leveza que eu necessite sem ficar nenhuma marcação pra parte da frente. Então eu trago esse cabelo aqui e faço os picotes nessa parte da ponta. Música... Gente, se vocês não fizerem esse trabalho com a tesoura desfiadeira nessa parte da ponta, o efeito que vai dar de Chanel aqui é aquele efeito Cleópatra, viu? Aquele cabelinho quadradinho, bem retinho mesmo. Então se o efeito for esse, você não precisa fazer esse desfiado na ponta com a tesoura desfiadeira. Aqui na franja, nessa região da franja, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer o cabelo aqui um pouco pra trás e vou fazer a mesma coisa. Venho desbastando esse cabelo até a ponta. Gente, e esse foi o resultado final da nossa técnica de Chanel Descomplicado. Vejam só como ficou perfeito a conexão desse cabelo. O cabelo ficou incrível. Essa franja deu um ar todo moderno e sensual a esse cabelo. E a gente conseguiu todas as conexões que a gente precisava pra dar esse efeito magnífico nesse cabelo. A parte de trás, a gente tem uma graduação vindo de uma parte menor aqui nessa região e ele se graduando na parte da frente, dando toda uma harmonia no cabelo e um movimento totalmente desconectado nessa ponta, dando ultra leveza, que é uma das características do corte de Chanel. É um cabelo mais leve, mais descontraído e de baixa manutenção. Então gente, espero que tenham gostado e até nossa próxima aula. Tchau.